E o dia 17? Tá lotado, Guilherme? Nossa, eu não... Eu ia liberar. É? Pode. Aí eu te... Eu ia liberar. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É isso aí pessoal, estamos aqui diretamente dos estúdios do Canal A Um grande canal vindo para vocês Tivemos aí, o meu amigo Beto não pôde participar Na sexta-feira a inauguração do Canal A Bastante gente, Beto, estava muito legal Foi bom que você não veio, ficou mais salgado É né Ficou mais salgadinho, teve um coffee break aí Mas é isso aí pessoal Quero falar para vocês aqui De uma programação rapidinho Da programação do Canal A Temos aí o programa A Hora do Povo, o nosso programa, o seu programa Todos os domingos Às 11h30 da manhã Temos o programa no Giro da Bola Todas as segundas-feiras Às 21h com o nosso amigo Sandro, o grande Sandro Sandro e o André fazendo o programa No Giro da Bola Temos também o programa Saito com você na quarta-feira Ao meio-dia Temos Filosofando com o Neto Grande Neto Todas as quartas-feiras também Às 8h30, às 20h30 Negócios Imobiliários Toda quinta-feira Ao meio-dia e meio Socialize Toda quinta-feira Às 20h E Papo Reto com o Haroldo Pagã Toda sexta-feira Ao meio-dia Então essa é a nossa programação do Canal A Programas aí De muita qualidade Muito respeito À família Paranaense À família brasileira De Sabal, de Arapongas E toda a região Que vai estar acompanhando o Canal A Então desde já Curtam a página do Canal A Curtam a página Xandu Curtam a página Beto Portilho E fiquem por dentro de tudo que acontece E concorra a prêmios também Com certeza O programa da gente também Traz sorteios para vocês de casa Você aí que está nos acompanhando Fique ligadinho até o final do programa E a gente vai ter aí Vai sortear três cartelas Do Vale Sorte Para você ir de casa Lembrando que tem que compartilhar Alexandre Tem que compartilhar Curtir Para você estar concorrendo Então a três certificados Incríveis do Vale Sorte Vamos dando um alô aqui Ao pessoal chegando aqui Chegando aqui Adriana Coutinho Sempre acompanhando Adriana Coutinho Nossa ouvinte aí Nossa internauta Fiel Adriana Coutinho Um abraço Adriana Coutinho Lá de Paissandu Um abraço Ao pessoal de Paissandu Adriana Coutinho Bom dia Minha esposa falando Bom dia Bom dia A Raquel Delgado Bom dia Bom dia Raquel Selma Rodrigues Chegando aqui O Saito Grande O Wesley Xandu Estamos acompanhando E compartilhando Muito obrigado Saito William Xandu Meu filho Bom dia Olha o William Que é o futuro youtuber Futuro youtuber do Brasil Sucesso Logo o menino vai estourar Mas é isso aí pessoal Vai compartilhando Então vai compartilhando A nossa live Vai curtindo Vai comentando Falando de onde você está falando Para que a gente possa fazer Um programa bacana para todos Com certeza Vai falando de onde você está falando Para a gente mandar um abraço Para a sua cidade É isso aí Bom vamos começar hoje então Diretor Solta aí nosso quadro Boca no Trombone Boca, Boca no Trombone Muito bem pessoal Hoje nosso quadro Boca no Trombone É do meu amigo Tiago do Lava Jato Ali de Sabaldia Ô Tiagão Um abraço para o Tiago E conheço o Tiago Há muito tempo O Tiago O Tiago do Lava Jato Então ele reivindica Que não tem vaga Na creche De Sabaldia Para a sua filha E ele é mulher Precisa muito trabalhar E diz que já faz Mais de 120 dias Que a Caimun Que é a empresa Onde a mulher dele trabalha Mandou a cartinha Pedindo a vaga na creche Porém Não tem vaga na creche Uma situação Que não só do Tiago Mas de muitas outras Pessoas ali de Sabaldia A situação está Um pouquinho complicada ali E tem que chegar A uma solução Com certeza O Tiago Ele relatou também Que ele foi muito bem Atendido pelo Bilio Foi muito bem atendido Pelo prefeito Hugo Manoeira Foi muito bem atendido também Pelo Dinei Que é diretor da creche Pequeno Polegar Mas assim Não é nada No pessoal Que o Tiago está Reclamando Ele só está cobrando Um direito Um direito da sua filha Porque toda criança Tem um direito Isso aí Conforme a constituição É dever do município Em parceria com o Estado E União Garantir vagas Para essa faixa etária de idade Então se você já foi Na escola Na secretaria de educação E não resolveu Você pode procurar A Defensoria Pública Pode procurar A Defensoria Pública A Defensoria Vai mandar o ofício Diretamente às autoridades Solicitando a vaga Se acaso o pedido For negado A Defensoria Pública Solicita três orçamentos De escola particulares Onde o município Vai ter que arcar Com a escola particular Para o seu pequeno Em Sabógio Não sei como funciona Em Sabógio Não tem escola particular Então eu não sei Qual é o caminho Mas a reivindicação Do Tiago É justa Também acho Se eu não me engano Tem 80 crianças Esperando vaga Na creche 80 crianças 80 mães Que precisam trabalhar E não está tendo Vaga na creche Para você ter uma noção Na creche Pequeno Polegar Tem duas salas vazias Mas Xandu Se tem duas salas vazias Por que não Coloca as crianças lá Porque não tem funcionário A Prefeitura de Sabógio Atingiu 52% Da sua folha de pagamento E não pode Contratar mais ninguém Então acho que No meu ponto de vista Como eu sempre falo aqui Foi falta de planejamento Porque assim Nenhuma gestão Nenhum prefeito Hugo Manoeira Meu amigo Como eu já disse aqui Um cara de um coração enorme Mas nenhum prefeito Nenhuma gestão Vai assumir Vai querer Assumir A Prefeitura E não conseguir Todos querem Todos querem Dar progresso Todos querem Dar uma qualidade de vida Ao seu município Porém às vezes Também a equipe Todo prefeito Não trabalha sozinho O prefeito Precisa de uma equipe Para estar com ele Acompanhando Ajudando ele Nas suas decisões E o planejamento Pessoal Planejamento Acima de tudo Ouvi dizer Que vai construir Uma creche Tem um projeto Para construir uma creche Ali no Canã Muito bacana Muito legal mesmo Mas aí Tipo Eu me pergunto Tem duas salas vazias Na creche Pequeno Polegar Não pode funcionar Porque não tem funcionário E vai ter funcionário Uma creche inteira É coisa de se pensar Eu acho que tem que Sentar Tem que Os vereadores O prefeito Enfim Tem que ver Os órgãos competentes Para tentar solucionar Esse problema Ali no município de Sabaldi Como eu disse É um direito seu Um direito aí Do seu filho Da sua filha Ter essa vaga Na creche E Tiagão está aqui Tiago como sempre Eu acho que o Tiago Já reclamou as partes Do Gocu no Trombone E ele fala Porque a nossa Gocu no Trombone É o seguinte Quem quiser entrar em contato Com a gente Falar Aqui na minha rua Aqui na minha cidade Está acontecendo isso Vai aparecer Nosso telefone na tela Pode entrar em contato A gente vai mostrar aqui Vamos filmar Vamos tirar foto Se acaso necessário Se você Falar assim Eu não quero aparecer Eu não quero aparecer Eu não quero que meu nome apareça Tudo bem A gente não vai falar A gente vai falar Um morador de Sabaldi Um morador de Arapongas Um morador Mas o Tiago falou Pode colocar meu nome Que eu assino embaixo Tiagão Aí realmente Dando a cara a tapa Mas é isso aí Eu acho que falta um planejamento Eu acho que a gestão Tem que tentar solucionar Ou minimizar Minimizar Esse efeito Que está dando Essas faltas de vaga Na creche Como por exemplo Se colocar essas duas salas Para poder funcionar Já são bastante crianças Que já vai estar na creche Que já vai ter como Ficar para suas mães E pais Poderem trabalhar Então é uma situação Bem complicada mesmo Então espero que Se resolva Está cobrada A nossa reivindicação Do Tiago do Carvajato Grande amigo aí E que a situação dele Ele mandou para mim aqui Que faz 120 dias Realmente Que ele pediu essa vaga E até agora nada Porém foi bem atendido Pelo prefeito Foi bem atendido Pelo vice-prefeito Quando assumiu Por 30 dias A prefeitura Foi bem atendido Pelo diretor Mas assim Ele quer a solução Ele quer a vaga Ele quer o direito Da sua filha Ele quer o direito Da sua filha Ali na creche Para sua esposa Poder trabalhar Ele também trabalha No Lava Jato Então é uma situação Bem complicada mesmo A esposa dele Trabalha 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 Na Caimú A Caimú Já mandou uma carta Mandou uma carta E não foi resolvida Não conseguiu a vaga Infelizmente é triste Isso Eu sei que a situação É bem complicada Até estive Na reunião da Câmara O pessoal até falou Sobre isso Lá os decisores Na última reunião Mas assim Só fala Só fala Não adianta Até eu fico um pouco Meio irritado Quando eu ouço Algum vereador Falar assim Ah O problema não é a gente O problema lá em cima O problema é o presidente O problema é o governador Meu Quando você Vai lá Na casa da pessoa Pedir voto pra ela Você fala assim Ó Vota na minha Pra vereador Só que é o seguinte Se o presidente Não me ajudar Eu não vou fazer nada Se o governador Não me ajudar Eu não vou fazer nada Vou ficar sentado Você vai pagar O meu salário Pra mim não fazer nada O vereador fala isso Não fala assim Não é assim Que funciona Eu acho assim Tá certo O Brasil tá do jeito que tá Tá Agora Espere que entre no eixo Mas eu acho que tem que levantar Essa bunda da cadeira E fazer alguma coisa Tem que fazer alguma coisa Tem que mostrar alguma coisa Tem que gritar Tem que ser a voz do povo Às vezes você não tá conseguindo Resolver ali Mas cobra Cobra Mostra Seja a voz do povo Verdade Eu vejo ali o vereador Tentando falar E tentando usar palavras bonitas Eu vou até usar uma fala Do meu amigo Beto aqui Eu vou usar uma fala Que peço até a permissão Pra ele usar uma fala dele Porque ele sempre fala isso Que é o seguinte Que se usar terno E falar bonito Resolvesse alguma coisa O Brasil seria Ordem e progresso Então coloque isso Na mente de vocês Faça o simples Seja humilde Mas faça Seja humilde Mas faça Mostre pra população Que você tá fazendo Que você tá correndo atrás Cobre Cobre os direitos Honre Esse salário Que a população pague Pra vocês E eu espero que Realmente O poder público De Sabógia Não é só Sabógia Que enfrenta uma situação Dessa Sim Várias cidades estão Enfrentando a situação De vagas na creche Mas eu aconselho A população Igual a Arapongas mesmo Tem escola particular Vai na defensoria pública Vai lá na defensoria pública Relata A defensoria pública Vai entrar em contato Ali com os órgãos competentes E se acaso Nada for resolvido E você realmente Apresentar necessidade Que o seu filho Que a sua filha Precise usar A creche Precisa ali da creche Eles vão solicitar Três orçamentos De escola particular E o município Vai ter que arcar Com as mensalidades O Tiago Falta organização Então pessoal Vamos mandar um abraço Chegando aqui A Bete Chegando aqui Bom dia Bom dia Bete Alexandra Angelim Bom dia Alexandra Igor Debeus Bom dia Igor Wagner Mantovani Bom dia Bom dia Bom dia Xandu Bom dia Wagner Pessoal comentando aqui Franciele Bonfim Oi Olá Franciele Seja bem-vinda O Kaique Bom dia Bom dia Kaique O Eric Lima Meu cunhado Bom dia Xandu E Betinho Seja bem-vindo Eric Bom dia Marcelo Não deu no vale-sorte Hoje em Eric Mas quem sabe Na próxima Comprei o vale-sorte Para o Eric Mas não deu certo Não deu certo Olha o Ronaldo Aqui O meu amigo Ronaldo Ronaldo Ei Ronaldo Esse aqui É meu amigo Ronaldo Esse aqui É das antigas É Rapaz Esse homem era forte Campeão paranaense Supina Foi tempo Que eu não vejo Ronaldo Grande abraço Para o Ronaldo Parceiro Irmão Mesmo Considero muito Ronaldo Mas é isso Aí pessoal Então Fica aí A reivindicação Do Tiago Do Tiago Do Lava Jato Tenho certeza Que algum vereador Está assistindo agora Se não estiver assistindo agora Vai assistir depois Porque a gente sabe Que assiste A gente sabe Que assiste Então vai assistir depois Tenho certeza também Que isso vai chegar Ao prefeito Hugo Manoeira Quero mandar Um abraço Para o Hugo Manoeira Hugo Tá ligado Que Considero pra caramba Você é uma pessoa De um coração enorme Mas a gente aqui Como se diz Tem que saber Dividir as coisas E realmente Eu torço muito Torço muito Para que esse ano Você consiga dar uma alavancada No município de Sabó E eu tenho fé Que vai dar certo Tenho fé Que tem Deus Força de vontade Consegue sim Então essa é a reivindicação Do Tiago Lava Jato Espere que o Poder Público Sei lá Reúne uma reunião Extraordinária Reúne todos os vereadores Reúne quem precisar reunir E tenta pelo menos Minimizar a situação Que está em Sabó O Tiago falou 77 Eu tive informação Tem mais de 80 Tem mais de 80 crianças Na filha de espera E realmente tem O Tiago colocou Que a filha dele Está em 77 Então realmente A informação é verídica Então eu espero Que resolva esse problema Porque as mães Precisam trabalhar Infelizmente E às vezes também Eu não sei Não mora em Sabó Às vezes tem mãe Que nem trabalha E ocupa a vaga De quem está precisando Tem isso também Mas assim Perante a Constituição Isso Não tem como negar a vaga O governo dá a vaga Não tem como negar a vaga Mas é isso aí então pessoal Fica a reivindicação do Tiago Tiago muito obrigado Você sabe que O nosso programa Hora do Povo As portas estão abertas para você Pode reivindicar Hora que você quiser Pode falar Hora que você quiser Tiagão até Vamos marcar uma entrevista Com ele E tem outras coisas Para falar também Vamos conversar com ele certinho Tiago Vamos sim Tiago Eu acho que Tudo que for Para melhorar A nossa cidade de Sabaldi Tudo que for Para poder somar Vamos fazer sim Existem críticas E críticas Críticas construtivas E críticas destrutivas A gente faz aqui Críticas construtivas Igual a gente está fazendo aqui A gente não está querendo Fazer crítica Para destruir A gestão de maneira nenhuma Por isso eu torço Para a gestão de Sabaldi Torço para que Sabaldi Tenha o progresso Mas são coisinhas que eu acho Que fazem a diferença Então se a gestão Se o poder público Se os vereadores Absorver um pouquinho Do que a gente fala aqui Tenho certeza que faz Uma Sabaldi Muito melhor É isso aí Como a gente fala aqui Que a gente Como se diz Não faz críticas destrutivas A gente mostra aqui A gente mostra O que está precisando A população O que a população Indica O que a população Manda para a gente E quando O problema É solucionado A gente também mostra aqui Como foi o caso Do que a gente trouxe aqui Do meu amigo Beto Semana passada Semana passada A gente mostrou aí Uns buracos na rua E foi solucionado Então o meu amigo Beto Agora suma aí Beto É isso aí Primeiramente antes de passar Eu vou dar um abraço Para o Andrei O Andrei O Zezinho E o Ronaldinho O Arthur e o Claro Está lá na feirinha Lá tomando uma cervejinha Lá Curtindo lá Agora Estão tudo lá agora Manda um abraço Para eles lá Beleza? Um abraço aí Andrei Tá gente Vamos falar aqui Nosso quadro Boca no Trombone Na semana passada Uma moradora Fez uma reivindicação Para a gente aqui Sobre a rua Pia Cobra Do conjunto ali Na Dona Martinha E ela reclamou Que tinha bastante buraco Na rua Os moradores Estavam reclamando E ela reclamou Com a gente A gente veio aqui Fizemos a nossa reivindicação Cobramos Não sei se viram Por nós Para o outro lugar Mas não interessa A gente cobra aqui Se foi feito A gente também mostra aqui Não é só criticar Então Tipo assim O nosso programa é isso É reivindicação E as pessoas Depois vai falar Que consertou Que foi solucionado O problema A gente vai mostrar aqui também Nosso papel também Não é só criticar não E lembrando Que a gente faz aqui Nossa reivindicação A gente cobra Com a educação Né Xandu? Tem muita gente Que fala assim Que a gente Ah esse cara cobra E tal Mas a gente cobra Com educação Tá Então tá aí Na rua Pia Cobra No conjunto Dona Martinha A moradora Mandou a foto A gente Cobrou no domingo Acho que na terça Ou na quarta-feira Ela já mandou as fotos Pra mim Falando que Já tava tudo ok Foram lá Passaram lá O rolo lá Tudo Taparam os buracos E já foi solucionado O problema dos moradores Ali dessa rua Então a gente Agradece Porque o povo Participa com a gente aqui Então não é a gente Que vai atrás Então é o povo Que vem atrás da gente Pra passar Essa reivindicação Eles mandam pra gente O que tá acontecendo No bairro Se tem buraco Se tá faltando Quebra-mola Então o nosso programa É feito Baseado Com o que o povo pede A gente não traz matéria Aqui que a gente quer não Então Agradecer aí O poder público O pessoal Que foi lá Todas as pessoas envolvidas Foi lá E taparam os buracos lá E solucionou O problema desses moradores Ali do conjunto Dona Martinha Próximo ali O Jardim Universitário Ali o Mônaco Beleza? Obrigado aí É isso aí pessoal A gente mostra aqui também Assim como a gente Quer mostrar É Beto Eu queria fazer um programa Aqui só mostrando O que eu estou É Isso é bom né Muito bom Seria muito bom Mas infelizmente Não é assim que funciona Mas fazer o que É isso aí pessoal A Franciele Bonfim Falando aqui Quero participar do sorteio Franciele Vai compartilhando aí Tá Vai compartilhando A nossa live E o nosso programa Quem não compartilhou ainda Compartilhe Curte Convide amigos Pra poder assistir Que o sorteio vai ser Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho O Eric falou que Não ganhei nada Não vale sorte Pô Eric Aí é complicado Mas quem sabe Compartilhe o nosso programa Fica assistindo aí Quem sabe você não Acerta as perguntas Brasa Santos Bom dia Bom dia Brasa O Luiz Andrei Já mandou um alô Luiz Andrei Um abraço meu amigo Tamo junto Eugênia Rocha Bom dia Bom dia Eugênia Moisés Galeã Bom dia Moisés Seja bem vindo Pessoal que tá chegando agora Vai compartilhando O nosso programa Vai compartilhando A nossa live Vai curtindo Vai mandando mensagem Vai convidando amigos Para que possamos Atingir mais pessoas Fazer um programa legal Pra todo mundo Com certeza É isso então pessoal Chegou a hora Da gente fazer O nosso sorteio Vamos fazer um sorteio Do Vale Sorte Mas antes Antes de mais nada Quero falar pra vocês Que o Vale Sorte Além de você Estar concorrendo A prêmios incríveis Você também ajuda As apais do Brasil E só ganha quem compra Eu trabalhei dois anos No Vale Sorte E posso dizer Que só ganha quem compra Realmente A família Vale Sorte É muito séria E trabalha com muito respeito A você Que compra o Vale Sorte Então pessoal Vamos ajudar As apais do Brasil E concorrer A prêmios Incríveis aqui Vou dar uma dica Pra vocês Vai compartilhando O programa Vai curtindo O nosso programa Vai convidando amigos E preste muito atenção No VT Que a gente vai soltar Tem que prestar Bastante atenção Se você quer ganhar Aqui eu estou com Três certificados Do Vale Sorte Se você quer ganhar Aqui um desses Três certificados Vai ter que responder A pergunta certa E vai ter que chegar primeiro Assim como chegar Pra mim aqui Vai chegar pro Beto Vai chegar pra nossa produção As vezes você fala assim Pô Eu vi O pessoal mandando Mensagem antes Mas não é que manda antes É que tem aquele delay Até eu estava assistindo Hoje o Vale Sorte Assistiu o Vale Sorte Pela TV E estava assistindo Também pela live Do Vale Sorte E realmente Tem aquele delay Tem um tempo Até na produção Deles lá Tem aquele delay Que demora um pouquinho Pra chegar Então pessoal Então é isso aí As vezes é internet As vezes não Mas não é culpa Mas não é culpa da gente A gente Que é transparência Chegou o primeiro Aqui no meu Chega no do Beto Chega na produção E o primeiro Que chegar É o primeiro Que vai ganhar Então uma dica Pra vocês Preste bem atenção No VTzinho Do Vale Sorte Porque as perguntas Vão sair dali É isso aí Se tiver ligadinho No VT aí Tenho certeza Que você vai ganhar Beleza? Solta o VT Diretor Em Apucarana Vale a pena? É claro que vale E aqui em Rondon Vale? Vale Vale também Em Arapongas Vale? Com certeza vale Vale a pena comprar Vale Sorte Em todo o Norte E Noroeste do Paraná São 14 prêmios A 10 reais Honda Fan No primeiro sorteio Quid No segundo Mobe no terceiro HB20 No quarto E 10 rondas Fã no tiro Da sorte especial 14 prêmios 10 reais Vale a pena Comprar Vale Sorte E também Ajudar a Pai Olha só pessoal Olha só que interessante O Vale Sorte Vale Sorte E esse mês de fevereiro 10 reais Estava conversando Com o pessoal do Vale Sorte Beto Eu não sei se em março Vai ser 10 reais É né É um fevereiro especial Que eles estão fazendo aí Então o pessoal Vai comprando aí Em fevereiro Que é 10 reais É um preço muito bom 10 reais Aproveitar né Aproveitar aí Eu não sei como Que vai ser em março Pode ser que continue Ou pode ser que não Eles não soubem Me explicar Pessoal chegando aqui Denilson Parabéns pessoal Denilson Bispo Muito obrigado Denilson Tamo junto meu irmão O Henrique Piva Esse Henrique Rápido no dedo Rapaz Já chegou pra ganhar Ele chegou Bem na hora Do sorteio Rapaz É rápido no dedo Henrique Piva Henrique Tamo junto meu irmão Mandar um abraço Mandar um abraço Aqui o pessoal A Milete Milete Rocha Milete Muito obrigado Milete Mandar um abraço Aqui chegou aqui O prefeito de Sabal Hugo Manoeira Um abraço Hugo Tamo aí Vamos lá pro sorteio Do Vale Sorte Então o pessoal Que tá assistindo O nosso programa O pessoal Que prestou Atenção aí No VTzinho Tenho certeza Beto Que sem sombra De dúvida alguma Vai ganhar esse certificado Com certeza Vamos ver quem que vai ser O Felizardo aí né Vamos ver quem que vai ser O Felizardo Ou a Felizarda É isso aí Geralmente ganha mais mulher Do que homem aqui As mulheres são mais ativas Geralmente as mulheres Tá ganhando mais Do que homem aqui Vamos ver Vamos lá então pessoal Primeira pergunta Pessoal que Não esquece hein Compartilhou A nossa live Curtiu Comentou Né Beto É Vai tá concorrendo Se não fez Faz isso agora Pra você tá concorrendo Então vamos lá pessoal Primeira pergunta hein Muito fácil demais Nossa é fácil demais Essa pergunta Qual a cor da Honda Funk Aparece no vídeo Vamos lá Qual a cor da Honda Funk Aparece no vídeo Olha o Sterson Sterson Saraiva Ferraz De Vasconcelos São Paulo Um abraço pra Ferraz De Vasconcelos Um abraço Pessoal de São Paulo São Paulo tem bastante gente Que acompanha Tem bastante gente Henrique Piva Preto Tô falando pra você Henrique Piva Já chegou ganhando Chegou levando já né Preta Honda Fan Henrique Piva Então Vou até pegar o papelzinho Pra marcar o nome daqui Beto Vai falando pessoal Que tá chegando Enquanto eu marco o nome O pessoal que tá chegando Com a gente aqui Falou aqui o Márcio Preta Mas chegou depois Eugênia Rocha Eugênia Rocha Reis Mandou aqui Branca Errado Deise também Deise Lima Um abraço Tudo de bom Selma Preto Falou tudo preto Aqui a cor E quem foi o vencedor Aqui tá tudo correto As respostas Mas chegou pra gente Aqui do Henrique O Henrique foi Chegou primeiro Pra gente aqui O Henrique Foi rápido no dedo Chegou E chegou chegando Então pessoal Mas quem não ganhou Ainda tem chance Tem mais dois Certificados Valer Sorte Então vamos chegando Vamos compartilhando Vamos comentando Vamos curtindo O nosso programa Beleza? Pessoal aqui Franciel e Rei Sagai Cochões É em breve Sagai Cochões Tá patrocinando O programa aqui A hora do povo Sagai Cochões É uma empresa Que chegou pra Chegou pra ficar No mercado Chegou pra ficar No mercado Sagai Cochões Tamo junto É isso aí O Sandro Parabéns pelas informações E sempre focado Na verdade e no social É isso aí Sandro A gente aqui É transparência Aqui a gente Fala a verdade Como se diz né Beto Aqui a gente fala a verdade Sem maquiagem É isso aí Sem maquiagem A gente fala mesmo Entendeu? E a gente não cobra Nada do que Não é direito do povo Então tudo que é direito do povo A gente tá trazendo aqui E outra coisa Muito importante também O nosso programa O nome dele é A Hora do Povo É só hora Às vezes muita gente fala assim Ah o Xandu e o Beto Pessoal Olha eu acho que não teve Nenhum programa Que a gente falou O que a gente pediu aqui Não Tudo que a gente fala aqui É o pessoal que manda No nosso Whatsapp O pessoal que conversa Comigo na rua É o pessoal que cobra Realmente Não é nada do que eu Ou o Beto Pede não É o pessoal De Sabal De Gerapongas Que manda pra gente E a gente mostra aqui Tá pessoal Então que fique bem claro Isso aí Mas quando eu tiver Alguma coisa pra falar Também falo Que eu não tenho Rabo preso com ninguém Então eu falo mesmo Entendeu? Então é isso aí Pessoal Curtiram de novo Quem não compartilhou Compartilhe E vamos lá Segunda pergunta Beto Segunda pergunta Segundo certificado Do Vale Sorte Aqui Nossa senhora Essa pergunta é muito fácil Quem prestou atenção Vai conseguir responder Segunda pergunta Qual a terceira cidade Que eles falam no vídeo? Qual é a terceira cidade Que eles falam no vídeo? O que chegar primeiro aqui O que chegar primeiro aqui Ganhou o certificado Qual é a terceira cidade Que eles falam no vídeo? Márcio Rogério O Márcio Rogério Ganhou semana passada Esse Márcio Rogério Ganhou semana passada? Márcio Rogério Ganhou semana passada E ganhou de novo Arapongas Márcio Rogério Eu falei pra você Que só as mulheres Que ganham aqui Henrique Pivio Márcio Rogério Os homens estão Né Beto? Hoje já tá virando aí Tá revertendo o jogo aí Tá revertendo o jogo aí Ó o Márcio Rogério Ganhando Mais um certificado Lembrando que o Henrique Piva e o Márcio Rogério Já não pode mais participar Né Beto? Esse já não tá mais Concorrendo Já ganhou deles Mas fica até o final Do programa aí pessoal Não desliga aí não Fica até o final Do programa aí Então dois certificados Do vale sorte já saiu O primeiro O primeiro por Henrique Piva E o segundo por Márcio Rogério Parabéns aí aos ganhadores Parabéns ao Henrique Piva Parabéns ao Márcio Rogério Espero que a sorte De vocês Comecem aqui E domingo que vem No dia No dia 24 Aí vocês Possam ganhar Prêmios incríveis Do vale sorte Beleza? Então pessoal Quem tá chegando agora Compartilha o nosso programa E vamos lá Beto Última pergunta Do vale sorte Quem vai fazer Vai ser o meu amigo Beto Portilho Que vai fazer a última pergunta Eu que faço sempre A pergunta mais difícil né É o Beto O Beto é bonzinho O Beto faz a pergunta Mais fácil O Beto ele facilita Bastante aqui viu Tanto é que a gente Teve que mudar um pouco A regra aqui né Beto Teve que mudar A regra de como era aqui Porque o Beto Fazia as perguntas Muito fácil Começou a dar uns Né Começou a dar uns problemas O pessoal começou A ganhar direto aí Mas enfim Vamos lá Tava fácil não Vai lá gente Vai lá Fica ligadinho aí Presta atenção Né O vale sorte vai sortear domingo Né Pra quem prestou atenção Aí já sabe viu O Beto é uma fase mais Quantos prêmios O vale sorte vai sortear domingo Essa é fase mais Essa é muito fácil Quem compra Quem acompanha o vale sorte Vai saber responder Sem sombra de dúvida Beatriz Lopes Bom dia Bom dia Beatriz Seja bem vinda Beatriz Esse povo que tá ganhando aí O vale sorte todos os domingos aí Tem chance ainda De ganhar aqui com a gente E ganhar no vale sorte também Com certeza E Eugênia Chegou o Eugênia aí Eugênia chegou pra mim Vem aqui primeiro aqui Eugênia Rocha Reis Lima É A Eugênia Rocha Reis Lima Ganhou então O terceiro certificado Do vale sorte Eugênia de onde? De onde você é Eugênia? Fala pra gente aí De onde você está falando aí Com a gente Pessoal respondendo aqui A Selma Rodrigues A Selma Rodrigues Respondeu 14 Acertou A Selma que sempre ganha aqui Sempre ganha Sempre ganha A Adriana Coutinho também Respondeu certo 14 A Adriana Coutinho também Sempre ganha aqui No nosso programa Mas hoje Hoje o Henrique Piva O Márcio Rogério E a Eugênia Rocha Lima Eugênia Rocha Reis Lima É normal De Arapongas Um abraço Pessoal de Arapongas Pessoal de Sabaldia Acompanha muito aí O programa Hora do Povo Agradeço A gente agradece a audiência De todos aí E de todo o Paraná E Brasil inteiro O Brasil inteiro Acompanhando o programa A Hora do Povo É isso aí Beto Então Os três ganhadores de hoje Henrique Piva Márcio Rogério da Silva Eugênia Rocha Reis Lima É isso aí Somos os ganhadores aí Do certificado do vale sorte Pessoal Então É isso aí por hoje Tivemos aí então A boca no trombone Mostramos A benfeitoria Mostramos aí Que cobramos o buraco Lá na rua Isso Da rua Pia Cobra No jardim Dona Martinha Isso E o buraco ali Foi tampado A gente agradece aí A administração Com certeza Que foi lá E tampou o buraco E o pessoal Atendeu o pedido do pessoal Mostramos aqui também No programa A falta de vagas Tá faltando vagas Na creche de Sabaldia Mas tenho certeza Que a administração Tenho certeza Que a gestão Vamos focar nisso aí Vamos tentar solucionar Ou minimizar esse problema De vagas na creche Para as mãezinhas Sabaldinhas Poderem trabalhar Beleza pessoal Então chegamos ao fim Muito obrigado A audiência Muito obrigado Por terem compartilhado Por terem curtido Comentado Interagido com o nosso programa Hora do Povo Voltamos domingo que vem Às onze e meia da manhã Ao vivo de novo Domingo que vem Vamos estar aqui Já tenho a boca no trombone De Sabaldia E essa boca no trombone Vai dar o que falar Essa de Sabaldia Vai dar o que falar Mas enfim Pessoal Muito obrigado A audiência de todos Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe A cada um de vocês E até a próxima Se Deus quiser É isso aí gente Fique todo mundo com Deus Conforme Como meu amigo disse aqui Vou dar um abraço Para cada um de vocês Que nos acompanhou Até o final do programa Que nos acompanhou Ganhou prêmios E tudo mais E continue nos acompanhando Né Xandu? Continua acompanhando a gente Aqui pelo canal A Minha página Beto Portilho E a página do Xandu E fique sempre ligadinho Com a gente Beleza? Um abraço Fique todo mundo com Deus Fique todo mundo com Deus Fique todo mundo com Deus